Fala galera, chegando com as informações, as primeiras deste sabadão, é dia de treinamento na Toca da Raposa 2, o último desta semana, Cruzeiro acompanhando aí os jogos da rodada, pra saber como o Cruzeiro vai estar em relação aos adversários na parte de baixo da tabela, no jogo contra o Cuiabá. Vamos explicar toda essa situação, muita gente não entendendo, porque o Cruzeiro pode chegar no Cuiabá com a mesma diferença, ou então com uma situação mais apertada. Enfim, tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, e aproveita aí o sabadão pra você chamar a Giocatore e levar essa camisa aqui que eu estou usando. Essa é na cor azul, a raposa aqui na cor branca, tecido perfeito, tem as 5 estrelas aqui atrás, tem também na cor branca, que aqui o estoque está renovado, então você que ainda não comprou, não vai perder tempo, hein? É só chamar, eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários, pode chamar lá a Giocatore e usando o cupom Samuel Venance, o preço sai ainda melhor, hein? Pra você comprar a sua camisa, não vai se arrepender, pode chamar o link então fixado aqui nos comentários deste vídeo. Vamos lá, sábado de treinamento na Toca, o Zé Ricardo vem trabalhando muito, observando situações, pensando na melhor formação pro jogo contra o Cuiabá, ele vai ter que quebrar a cabeça ali no meio campo, porque não tem o Jussa suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e é o que vem atuando à base ali do meio campo, tendo o Jussa, o Lucas Silva e o Matheus Vital. O Vital foi muito criticado pelas últimas atuações, vem recebendo chances com o Zé Ricardo. O próprio Zé Ricardo admitiu que agora ele tem o Matheus Pereira pra fazer a função, aí fica a dúvida se o Pereira já tem condição pra iniciar uma partida, ou se pra entrar no decorrer do jogo, são situações que o Zé Ricardo vai definir mesmo somente no decorrer da próxima semana. Agora, ele tem pontos também pra observar no time, pro Cruzeiro criar mais, pro Cruzeiro ser efetivo, e pro Cruzeiro, principalmente, vencer um adversário direto, que é o Cuiabá, que hoje tem 32 pontos na tabela, depois da vitória diante do Fluminense na última rodada. O jogo somente no sábado, dia 14, no outro sábado, às 9 horas da noite, na Arena Pantanal. E até lá, a situação do Cruzeiro pode continuar do jeito que está, ou então, o Cruzeiro pode entrar nesse jogo contra o Cuiabá, vendo a diferença diminuir. E aí eu explico por quê. Porque tem jogos decisivos nesta rodada, a de número 26 na Série A do Campeonato Brasileiro. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Isso mesmo, 13 jogos que restam para o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. E esta rodada, que começa hoje, e vai aí também no final de semana, no domingo, tem jogos fundamentais para o Cruzeiro. Hoje, por exemplo, o Vasco é o primeiro da zona de rebaixamento, com 26 pontos, recebe o São Paulo. Então, o Vasco está a 4 pontos de vantagem do Cruzeiro. Se o Vasco vencer, ele vai a 29, ficaria a 1 ponto do Cruzeiro. Aí tem que ver quem passaria a ser o primeiro da zona de rebaixamento. O Santos vai enfrentar o Palmeiras fora de casa. Se o Vasco vencer, o Santos já pode retornar aí para a zona de rebaixamento. Tem o Goiás também, que está ali com os seus 27 pontos. Enfim, tem o Bahia, que está com 25, e é o confronto. Goiás e Bahia, no Serra Dourada, em Goiânia. O Corinthians está com 30 pontos também. Está enfrentando o Flamengo neste sábado. O jogo na Arena Corinthians. O Internacional, que é outro, depois da eliminação na Copa Libertadores, está com seus 29 pontos. Tem Grenal, no Beira Rio, em Porto Alegre. Enfrenta a equipe do Grêmio. Enfim, é uma rodada de muitos confrontos importantes. E, claro, todo mundo de olho neste final de semana. Mas o principal é o Cruzeiro vencer o Cuiabá no outro sábado na Arena Pantanal. Para aí, sim, dar uma aliviada na situação. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!